Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. Neste tutorial vamos aprender a fazer este cestinho de tecido organizador multi-usos. Por exemplo, colocar na mesa com umas bolachinhas. Fica muito bonito, é muito fácil de fazer e rápido. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Dois tecidos, com uma medida de 30 por 30. Tecido exterior, tecido de forro e manta acrílica. Caneta para tecido, régua, linha e agulha, uma linha a condizer com o tecido. Quatro botões, máquina de costura, tesoura e ferro de engumar. Com a primeira manta, de seguida o forro, o direito para cima e o tecido exterior, o direito para baixo, que vai ficar direito com direito. Vou juntar e vou alfinetar. A manta é sempre um pouco maior que o tecido. Vou à máquina de costura e vou cozinhar em toda a volta, deixando de ficar uma abertura, mais ou menos 3 a 4 dedos, para poder virar. Já cozinhar em toda a volta, deixando de ficar esta abertura, para poder virar. Agora vou cortar o excesso de manta. Vou cortar os cantos, vou dobrar e corto. Agora vou virar. Vou passar a ferro, para poder meter a abertura para dentro. Vou à máquina de costura e vou cozinhar em toda a volta, para poder fechar a abertura. E podem optar por um ponto decorativo, caso queiram. Já cozinhar em toda a volta. Optei por um ponto decorativo, mas muito simples. Este lado é o lado exterior do tecido e este é o lado de dentro. Por isso eu vou dobrar o lado exterior, direito com direito, e afinatar em cima. Com uma régua pequena, eu vou colocar por dentro e vou empurrar para baixo, que é para o tecido dentro não ficar dourado. É assim. E vou alfinatar. Deste lado vou fazer igual. Agora vou medir daqui para aqui e daqui para aqui, 5 centímetros. E vou aliscar com a caneta de tecido. 5 centímetros, mais 5 centímetros. Vou unir este com este. Este vou fazer igual. 5 para cima e 5 para dentro. 5. 5 e vou unir. Agora vou à máquina de costura. Vou cozer daqui e aqui e daqui até aqui, rematando início e fim. Já cozi dos dois lados, agora vou fazer do outro lado. Junto o bico com o bico. Vou alfinatar este também. Vou meter a régua por dentro e vou esticar para baixo para o tecido não ficar engilhado. E vou alfinatar. Deste lado também. E agora vou medir novamente. 5 centímetros daqui para cima, daqui para o meio. E deste lado também. 5 centímetros para cima, 5 centímetros para o meio. Vou à máquina de costura e vou cozer dos dois lados, rematando início e fim. Já estão os quatro cantos cozidos. Agora vou virar. Esta parte de dentro, vou unir esta parte com esta aqui. Vou dar aqui um pontinho nos quatro cantos. Eu vou cozer. Já cozi. Agora estas pontinhas vou colocar para baixo. E vou pregar aqui o botão. E a medida que vai ficar é 5 centímetros. Dou um pontinho aqui por trás e depois cozo aqui o botão. Eu vou cozer para vocês verem. Uma agulha com linha dupla e o nó na ponta. Primeiro vou medir. São 5. Está correto. Agora vou dar aqui por trás um pontinho. Só para poder ficar fixo. E agora a agulha vou espetar para cima. Onde vou colocar o botão. Vai ficar assim. E agora vou pregar os outros três. E o cestinho está pronto. Fica assim. Tenho este aqui. Que é maior. 35 por 35. E optei por não cozer botão. Este também é 35 por 35. Este já tem botão. Este é de 25 por 25. E também não tem botão. Podem fazer qualquer tamanho. Logo que seja um quadrado. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão. Pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.